E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo da série de CSGO Dicas, tá bom rapaziada? Hoje a gente vai falar um pouco sobre sensibilidade em 2023 Tem muitas pessoas ainda que não sabem muito esse negócio de sensibilidade, etc Então hoje eu vou passar pra vocês algumas dicas pros senhores pegarem e ficar com uma sensibilidade boa E como que você sabe que você tá com uma sensibilidade ruim? Muitas vezes você não tá matando, tá? Ou muitas vezes você está dando muita assistência Tipo assim, quando você vê que você tá dando muita assistência, mano Às vezes não é porque você tá com azar ou que você tá com azica ou coisa do tipo Muitas vezes costuma que o senhor não está com a sensibilidade ideal para 2023, beleza rapaziada? Lembrando, antes de começar esse vídeo, mano Se você for novo por aqui, se você estiver caindo de paraquedas Já aproveita pra deixar o gostei e se inscrever aqui no canal Que isso me ajuda bastante na divulgação dos vídeos para as novas pessoas que estão chegando no CS Até as pessoas que já são mais antigas que precisam saber de algumas dicas que eu vou citar aqui nesse vídeo, tá bom? Então não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever E vamos lá que hoje eu vou passar pra vocês as configs que o DNI utiliza As ideias pra você fazer uma boa sensibilidade, tá bom? Primeiramente, galera, o que você precisa ter para ter uma boa sensibilidade? E espaço Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente injustos de skins de CSGOR Eu vim aqui no Keydrop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares Saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGOR e ganhe 10% de bônus no seu depósito Keydrop.com Como assim espaço, galera? Tem muita gente que joga no PC onde tem um mousepad deste tamanzinho assim, mano Sério, e pior que tem gente mesmo que tem um mousepad deste tamanzinho Então, automaticamente, isso prejudica o rapaz a ter uma boa sensibilidade, entendeu? Então vocês têm que mudar toda essa ideia Como assim, Danilo? Vocês precisam de um mousepad maior Você pode pesquisar no Mercado Livre aí O mousepad bom costuma estar na faixa de uns 60, 70 reais, mais ou menos Então não é caro, dá para os senhores comprar e dá para os senhores melhorar a sua sensibilidade Por quê? Tem muita gente que joga assim Mano, com isso aqui, ó, de mousepad Então não tem espaço para movimentar Apesar que no CSGOR você não precisa muito disso E outra coisa, comenta aqui abaixo se você é uma das pessoas que utiliza o mousepad deste tamanho aqui, tá bom? Passo 2, rapaziada Lembra também que é o seguinte, tem muita gente, ó Estou falando para vocês o exemplo para vocês não fazerem desta forma, tá bom? Tem muita gente que tem PC que usa o mouse em cima e o teclado embaixo O que você precisa? Você precisa deixar os dois alinhados Algo plano, tá ligado? Que nem minha mesa aqui, rapaziada Minha mesa é tudo plano, tá ligado? Tipo, tem o mouse aqui, tem o teclado aqui, tudo certinho, tá ligado? Então não tem muito erro, mano É tudo muito plano, tudo muito fácil de vocês entenderem e fazerem aí na casa de vocês, tá bom? Não esquece, rapaziada Não esquece disso, algo plano Um bom mousepad O mousepad que eu estou te falando para vocês é bom vocês pegarem também o mousepad Speed, tá bom? Essa é uma das dicas importantes para vocês utilizarem Porque o mousepad Speed é algo que vai te ajudar para gameplay e por aí vai, tá bom? Pronto, rapaziada Sem saber no conceito básico de vocês terem um equipamento bom Só não continuando sem falar isso aqui, que é algo muito importante Que é o seguinte Você precisa também, rapaziada, ter um mouse bom O que é um mouse bom, galera? É um mouse que você tem um software Se você tiver um software para o seu mouse Ele já se considera um mouse bom Que você consegue configurar a DPI Que você consegue configurar Não cor O meu mouse configura até as cores Eu vou mostrar para vocês Mas só que é algo que vocês não precisam no momento, tá, rapaziada? É algo tipo assim Que você precisa só configurar Pelo menos nem que seja a DPI do seu mouse Se você configurar a DPI do seu mouse Já está válido, tá bom? Vamos vir no meu monitor aqui, rapaziada Como vocês podem ver, eu estou na minha área de trabalho aqui E o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês Aqui está o software do meu mouse Esse software me acompanha há muito, muito tempo Eu tenho dois mouses É o Red Dragon M711 Um mouse que eu recomendo muito para vocês comprarem É um mouse que eu adaptei por muito e muito tempo Gosto muito Gosto muito que eu até comprei outro, rapaziada Um branco para o meu PC Branco que está ali atrás, tá ligado? Mas continuando a ideia, rapaziada Vou abrir o software aqui para vocês verem, tá bom? É o Cobra, tá vendo? E aqui, galera Você tem várias configurações do seu mouse O que cada botão pode fazer Eu não mexo muito nisso aqui Eu deixo tudo no default, certo? Mas a única coisa que eu mexo, rapaziada É na DPI O que acontece? Tem dois estágios de DPI para vocês utilizarem E ter uma boa sensibilidade no CSGO hoje, tá bom? Qual que vai ser? O 400 DPI, como vocês estão vendo aqui E também tem o 800 DPI Como que funciona isso, rapaziada? Aqui, ó Corrente, estágio O meu estágio é o 2 O DPI 2 Então eu estou usando o 800 DPI Isso aqui vai depender muito de vocês Se vocês quiserem ter uma boa sensibilidade de fato Em qualquer jogo, rapaziada O menor DPI possível Sempre acaba sendo o melhor Tem muita gente que joga aqui com DPI de 1.600 2.000, 3.000 Então não é bom, rapaziada Se vocês pegarem um DPI de 800 Ou de 400 São essas duas indicações para vocês Eu já joguei na 400 E também joguei na 800 Eu prefiro hoje a 800 Porque me dá liberdade de tudo E é uma sensibilidade ainda baixa Tanto que muita gente quando mexe no meu PC Fala Nossa, que mouse pesado Mas eu particularmente já acostumei, tá ligado, rapaziada? Tipo assim, você tem que treinar Essas coisas do mouse bater para lá, para cá, mexer, entendeu? Mas é suave, rapaziada É algo que me agrada totalmente Duas sensibilidades que vocês podem utilizar DPI's que você pode usar 400 e 800 Vocês tentam adaptar nenhuma dessas duas Uma dessas duas vai te deixar você com uma ótima sensibilidade no jogo Eu, galera, vou explicar para vocês olhando a minha base Muita gente explicou o seguinte, galera Você faz o seguinte Você vai fazer um ponto Vou mostrar para vocês aqui Vou tentar achar um lugar reto aqui para mostrar para vocês Aqui, nessa parede aqui dá para a gente fazer Vou dar um tiro aqui E o que acontece? Muita gente ensina que você coloca o mouse Até onde o limite do seu mouse perde E vai ter que fazer um 360 O meu não dá 360, rapaziada Ele faz 180 mais ou menos, tá ligado? Porque essa é a sensibilidade ideal que eu utilizo, tá ligado? Mais ou menos, tá vendo? Ele dá um 180, rapaziada E parece que quando volta, parece que dá mais Vou deixar no mesmo lugar No canto, vou puxar Vem até aqui, ó E dá 180 Tem muita gente que tem a sensibilidade que dá 360, rapaziada Que vira tudo isso aqui e para sim Aí é gente que tem uma sensibilidade muito alta Então, que nem eu já te falei para vocês Senhores, quanto menor a sensibilidade for Você vai ter mais firmeza na sua mira, tá ligado? Você tendo mais firmeza na sua mira Você consegue fazer uma boa gameplay Que é um bom jogo aí no CS, entendeu, rapaziada? Qual que é a sensibilidade que eu utilizo hoje? É 1 Às vezes eu utilizo 1.10 1.20 Mas hoje eu estou utilizando 1.0, tá bom? Lembrando também Se você... Isso aqui é utilizando a DPI 800, né mano? Agora se você usar DPI de 400 Recomendo você usar 1.90, tá bom? Ou 2.1, tá bom? Essas são as duas sensibilidades Vocês vão variar Entre 1.90 e também 2 e pouco, tá ligado? Você variando nessa medida aí Eu acho que você vai ter Uma ótima sensibilidade no seu CS, tá bom? E vendo os vídeos do canal, galera Vocês vendo alguma playlist de CSGO Dicas Vocês podem aprender muita coisa Além da sensibilidade, tá bom? Então se você assistiu até aqui Comenta aqui, ó Que knife, tá bom? Se você assistiu até o final Deixa o gostei para estar ajudando O canal do DnX CSGO Se inscreve aqui no canal O Dn tem um sonho de bater 100 mil inscritos E eu posso contar com vocês Se inscreve aí, mano Para fortalecer E espero vocês aqui no próximo vídeo Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou e fui!